A CIDADE NO BRASIL Não vai me liberar pra viajar no fim de semana Pra onde você vai no final de semana? Eu vou pra Vitória Ah, Espírito Santo Não, Vitória Pois então, Vitória, capital do Espírito Santo Caraca Tá vendo só? Você já decorou tudo Agora deixa um pouco dos estudos de lado e me ajuda a procurar meu celular Não precisa, ela já sabe Assim que você cruzou aquela porta Eu avisei pra ela que você estava só em salvo Obrigado 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 Obrigado